Vamos para a capital agora para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação da Karina Anunciato, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Karina, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Bom dia Ana, bom dia Totó, bom dia a todo mundo que nos acompanha aí em Três Lagos. Vamos continuar falando de população, né? Falar desses exemplos, mas especialmente daquilo que projeta a expectativa de vida, de crescimento da população sumato-grossense. Vamos lá então aos números, viu Ana? Porque a população sumato-grossense deve parar de crescer em 2052. Os dados fazem parte do levantamento das projeções da população Brasil, Unidades da Federação, Revisão 2024, apresentada pelo IBGE ontem. De acordo com o levantamento projetado para o Estado, em 10 anos, Mato Grosso do Sul deve alcançar a marca de mais de 3 milhões de habitantes. A projeção aponta ainda para um crescimento populacional até 2052. Só que nesse ano, em 2052, essa curva começa a mudar. Ou seja, a população de Mato Grosso do Sul vai parar de crescer. É o que está apontando essa projeção realizada pelo IBGE. No ano de 2052, aliás, este ano de 2054, a nossa taxa de crescimento geométrico, ela é positiva de 0,83% ao ano. No entanto, como a gente está trazendo, né? Quando chegar lá em 2052, essa taxa, ela se estagna, paralisa, e em 2070, a nossa população começa a reduzir. E aí vai chegar num número negativo, uma projeção de menos 0,4%. E aí, traduzindo, significa, então, uma redução da população sumatogrossense projetada para o final do nosso século, desse século que a gente está vivendo. A taxa de fecundidade total projetada para 2024 é de 1,8 filho por mulher. E ela deverá reduzir até 2070 para um filho e meio. Outro número apresentado que chama a atenção é a projeção de mortes. A partir de 2050, o número de óbitos será maior do que o número de nascimentos. E em 2070, cerca de um terço da população de Mato Grosso do Sul terá mais de 60 anos de idade. 60 anos ou mais de idade. No outro lado da ponta, os novinhos, quem está nascendo em 2024, as crianças de 0 a 14 anos de idade apresentam 22,3% da nossa população. E em 2070, vai reduzir a quantidade de crianças aqui no Estado para 12,8% da população. As projeções dessa população apresentadas pelo IBGE utilizam dados provenientes de diversas fontes e também realizando com diversos fatores para chegar a essas contas. Entre eles, os três censos demográficos mais recentes, a série histórica, das estatísticas também do registro civil, o sistema de informações de mortalidade e nascidos vivos do Ministério da Saúde, entre outras informações também. Tudo isso atualiza essa projeção populacional, não só aqui para Mato Grosso do Sul, mas para os outros estados brasileiros e também o Distrito Federal, nesse lapso de tempo de 2000 até 2070. E é importante isso, Ana, porque esse tipo de levantamento, esse tipo de projeção, ela é utilizada para a adoção de políticas públicas e também para a adoção de estratégias, de que forma nós podemos cuidar melhor da nossa população. Afinal de contas, se a projeção está apontando que a gente vai ter mais idosos do que crianças, é importante já pensar nessa parcela da população a partir de agora. Ana? Com certeza, Karine. É por isso que a gente fala, semana que vem, inclusive, a gente vai mostrar a situação do Lar dos Idosos aqui de Três Lagoas, o único Lar dos Idosos que tem na cidade e ainda não é público, e a gente vê, às vezes, muitos idosos não tendo com quem ficar, a família não tendo condições de cuidar desses idosos, e é o que você disse, né? É preciso políticas públicas pensando nessa população, nos idosos, né? Cada vez mais a população está ficando idosa, vão tendo menos crianças e mais pessoas idosas. Então, tem que se pensar realmente nesse público, nessas pessoas que já contribuíram tanto, né? Para o nosso país. A gente acabou de mostrar a reportagem de um idoso aí, mesmo aposentado, trabalhando, então tem que se pensar nessas pessoas mesmo. Carina, e para a gente encerrar, eu queria saber como que está o tempo aí em Campo Grande. Ontem, aqui, Três Lagoas registrou 9 graus de sensação térmica, a sensação mais baixa já registrada de umidade, na verdade, relativa do ar, desculpa, de umidade relativa do ar, 9% a mais baixa já registrada neste ano. E aí, em Campo Grande, como que está esse período de seca? Aqui está um calorão danado, umidade baixa, tem previsão de mudança no tempo, e aí na capital? Pois é, Ana, está todo mundo vivendo essa expectativa, agora, pela manhã, né, vindo aqui para a CBN, eu, no meu trajeto, eu já pego uma imagem de Campo Grande, que é uma panorâmica, que dá para ver ao longe mesmo o horizonte, e até dá para confundir, porque está tão enfumaçado, que a gente até imagina que a frente fria já desembarcando por aqui, né? E ela pode chegar mesmo. A partir de hoje, a expectativa é de que a frente fria avance sobre o Mato Grosso do Sul e traga aí redução na temperatura. Na máxima, para hoje, a previsão é essa mesmo, de que a gente não passe dos 29 graus. Agora, neste exato momento, são 20 graus de temperatura, mas a gente está no calor, viu? Esses 20 graus não está traduzindo exatamente essa sensação térmica que a gente está sentindo, porque está quente de verdade agora pela manhã. Esse ar enfumaçado não é a frente fria ainda, é consequência da fumaça que a gente está, infelizmente, acompanhando aí em todo o estado, né? O tempo seco, alta temperatura, aliada ainda à prática que muitas vezes, infelizmente, as pessoas ainda continuam ateando fogo, Ana, essa soma só dá início, né? A gente amanhece com o dia encoberto, com temperatura alta e ainda a umidade relativa do ar baixa, o que prejudica ainda mais a questão da qualidade do ar, a respiração e todas as outras consequências que a gente vai vendo ao longo do dia. Exatamente. Obrigada, viu, Karina, pela tua participação. Um ótimo dia para você, para toda a equipe da CBN Campo Grande. Um excelente fim de semana, tá bom? Para nós. Tchau, tchau. Tchau, Karina. Karina Anunciato trazendo informações para a gente, direto da CBN Campo Grande, emissora...